Fala galera do nosso canal, eu sou o Lucili, e hoje galera estamos trazendo mais um desafio de futebol aqui no canal Esse desafio vai ser muito fera, muito fera mesmo Então já deixa o seu like mano, clica lá no joinha pra ajudar o nosso canal Isso aí, deixa muito like Você que já viu o título do vídeo e veio correndo pra esse vídeo, eu tenho certeza que ó Bastante pessoa vai querer assistir esse vídeo, meu Deus do céu, é um dos vídeos mais esperados Vocês votaram muito no vídeo, mas muito no vídeo que o Gonzi apareceu E hoje a gente tá aqui de novo no Godomino do Gonzi pra trazer Arthur vs Gonzi Só que antes de começar o vídeo, pra você assistir esse vídeo aqui até o final e saber quem é o melhor Se inscreva no canal, desce um pouquinho aí a tela, clica no botão inscrever-se em vermelho E mano, não perca nenhum vídeo do vosso canal, vídeo às 10 horas da manhã e às 18 horas da tarde, o que mais? Isso aí, também segue o Juninho lá no Instagram, é JoãoRocino e 7 e Juninho Manela com dois L's, beleza? Corre lá, é muito massa, nosso Insta, nosso Insta bomba, minha mãe, é isso aí, vai lá e vê Não bomba não, você tem que seguir pra bombar Pra você que não conhece o Gonzi ainda, ele é um goleiro que apareceu algumas vezes aqui no canal E joga demais no gol, já foi profissional e tudo mais Olha aí um pouquinho do Gonzi falando Galera, esse aqui é nosso amigo Matheus Gonzi Já tá muito no gol, já jogou, né? Já jogou profissional? Joguei um pouquinho aqui, joguei no cincão, joguei aqui na portuguesa londrinense Campeonato Paranaense Sub-23 e recentemente agora tava nos Estados Unidos E você nunca participou do canal ou não? Não, nunca participe, primeira participação Vocês não vão sentir falta nenhuma do Arthur, posso garantir Segui aqui, ó Então tá bom, ó galera, já deixa aí nos comentários Hashtag Gonzi 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 Ou hashtag Arthur Então como vocês podem ver, vai ter uma rixa Hoje o negócio vai ser bom, vai ter uma briga aqui entre Gonzi e Arthur Arthur já está se posicionando E você aí de casa, antes de começar o desafio, já deixa aí nos comentários Quem vai ganhar? Hashtag Gonzi ou hashtag Arthur E mais uma coisa pra você deixar no comentário Se tiver 80 mil likes nesse vídeo E bater mais 10 mil comentários pedindo um vídeo Entre Gonzi e versus Arthur Só eles, sem eu e você participar Os dois sozinhos pra ver quem é o melhor Um chuta no outro Isso Se bater 80 mil likes e 10 mil comentários agora, galera Eles vão fazer esse vídeo Gonzi versus Arthur Só os dois A batalha mais época do ano Então vamos ver hoje quem é o melhor goleiro Eu e você tem que ser Qual? Imparcial ou parcial? Imparcial E chutar nos dois perfeitamente Você não sabe o que é o parcial? Imparcial? Eu sei Mas uma vez você não lembra o que eu falei Não Uma vez eu chico E agora vamos começar a grande batalha dos goleiros Do vosso canal Os dois melhores que apareceram aqui Do meu lado direito vai vir ele Apesando apenas 22 quilos Ele que a galera gosta demais Ele dá muito mortal E o pessoal ama ele Joga demais no gol Com os treinamentos do vosso canal E gravando todos os dias no gol Ele ficou melhor ainda Arthur chega pra cá no mortal E aí, Jair? Arthur, beleza? Beleza, galera? O bem é que você está se sentindo Pra essa grande batalha contra o gol? Eu tô me sentindo no terreno do inimigo Tô jogando no campo do adversário Não tá na palhaira, né? Na pressão, na pressão Não tá na palhaira? Vamos lá! Mas o que você acha? O que a galera pode esperar de você nesse vídeo? De mim eu vou dar tudo Vou dar o sangue de novo Agora naquele vídeo E vamos ver Não vai passar, hein? E você acha que você vai ganhar do gol? Bom, ganhar eu não sei Mas eu vou tentar Eu vi lá no vídeo Ele é bom É bom Muito bom o goleiro Mas vamos tentar, né? Então já pede o voto pra galera Galera, deixa aí o voto pra mim Hashtag Tim Arthur E agora do meu lado esquerdo Ele que já jogou nos Estados Unidos Na portuguesinha E comigo no Canadá futsal Muitos anos atrás Ele joga demais E lá vem ele Com 1,90m de altura Pesando uns 70kg Que é magro também Golze No estilo todo o goleirão aqui Galera, beleza? Golze, como é que você está se sentindo Pra essa batalha contra o Arthur hoje? Vai ganhar ou não vai? O que a galera aí de casa pode esperar de você? Não, eu também Igual o Arthur falou Eu vou dar tudo aqui Pra poder ganhar do Arthur Eu vi nos comentários lá Que o Arthur prevaleceu Mas eu vou tentar Vou tentar dar a vida aqui Pra ganhar dele aí Então hoje não tem Não tem comentário nada Hoje é você contra ele, beleza? Beleza, fechado E se a galera der muito like Comenta bastante Vai ser um vídeo só você Contra o Arthur, beleza? Fechado Então agora sem briga Que eu sei que vocês querem brigar Se encara aqui Pode ficar 2 segundos se encarando Ai meu Deus do céu Segura Segura Calma, calma Me segura Me segura Me segura Calma Me segura Só bate a luva E vamos começar Quem vai começar primeiro no gol? Primeiras damas Eu vou Então vai Galera, vamos começar os primeiros chutes 4 chutes pra mim 4 pro Rossini Vamos ver se foi o goleiro tão bom Tem que acertar o gol Bola rolando Conduzi aqui a bola e bate Vai lá Primeiro, hein? Bola rolando Quero ver o Arthur Começou bem Começou bem Uma tijolada na cara E uma bela de uma defesa Vamos ver agora Tirando do goleiro Vai Quase Ó, esse campo aqui é regular Quase que é um peru do Arthur Mas por enquanto 100% O Arthur defendeu toda Você que está torcendo pro Arthur Garotinho Já deixe aí O seu comentário Quero ver Agora eu vou encher o pé Aquela paulada que nenhum goleiro pega Ai meu Deus do céu Eu vou tirar mais os goleiros Quarta e última Vai Arthur Infelizmente Nenhum gol O Arthur foi bem seguro Ele está seguro Vamos ver o Rossini, né? Fala galera Eu vou testar o Arthur agora aqui Vamos ver Está preparado? Ou vai? É, assim ele não vai testar, né galera? Primeiro chute do Rossini Pra fora Segunda Rossini Será que o Arthur está bem? Olha lá Hummm Essa o Arthur tirou com os olhos Vai Rossini Vai lá Rossini Terceira Quero ver tira dele moleque Gol lá Que defesa Espetacular Você tirou no cantinho O moleque pegou, hein? Pulou e pegou Caramba Que defesaça do Arthur Meu Deus do céu Vai lá Rossini Quarto e última Atua no Arthur Arthur Nem um gol tomou ainda Tenta tirar dele no cantinho de novo Eu quero ver Agora ele não vai pegar gol Ai caramba E aí O que você achou do Arthur? Está pegando bem, né? Está pegando bem Está pegando bem Mas, velho De verdade Eu acho que não vai conseguir aguentar não Eu acho que o Gonzo vai ser melhor que ele nesse desafio Então vai Gonzo E agora você E o Rossini começa Vai Bom galera Já vou bater minhas quatro aqui no Gonzo E vamos ver Está preparado? Bora Ou vai Caramba Já viu que vai ser difícil, né? Não, acho que esses dois não dá para fazer gol deles não Não vai dar para fazer nenhum gol, velho Meu Deus do céu Vai, segunda Quero ver Lá vem o Arthur Lá vem o Rossini Olha a batida Seguro demais o Gonzo Ó, o Gonzo está debochando da sua cara Não tem nem força Não tem nem força para defender Vai, conduz e vai Tira do goleiro Bonito Tira do goleiro É agora Pelo amor de Deus Que defesa foi essa Que gente Não vai ser nem um gol, velho Último chute então Vamos lá Quero ver, Rossini Agora gol Ai caramba No cantinho, velho Ela é daquela pingadinha Que ia pegar o goleiro desprevenido, né? Vai É isso, tira o gole Então vai, na primeira, hein? Quero ver Ah, não, velho Colocadinha está difícil Então vamos só ver Então vamos ver agora Quero só ver agora Vai Então vamos ver Vai Uh, só ver Essa passa muito perto Muito perto Terceiro agora, hein? Quero ver pegar, Gonzo Quero ver pegar Quero ver pegar, bebê Quero ver pegar, bebê Pega lá dentro Tirou Na gaveta Eu sabia Ai, 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 ai O Arthur está na frente, hein? Quarto e último chute Quero ver Ai, caceta, velho Tem que chutar forte, velho Mas tá bom Por enquanto Gol Tomou um gol Arthur zero Vamos fazer o seguinte Próximo desafio Vamos fazer com a bola parada, né? Bola parada Galera, bola parada agora Mais ou menos que uma falta Vamos ver, hein? Vou chutar no meio da bola, hein? Vai lá Tá lá, velho Tá lá Tô vencendo todas O Golze, velho Mais uma Mais uma Já tomou dois, hein? Galera Vai, Gonzo Essa aí é no ângulo, velho Que certeza monstra, moleque de Agamon Fuera Agora, Rossini, chute no golze Dois gols no golze Eu quero ver o Rossini Vai, Rossini Defesa segura do golze Moleque é muito seguro no gol, velho Preparou Apontou Olha a batida Defendeu o golze Seguro demais, velho Tá bom Agora chama o Arthur pro goleiro Agora é vez do Arthur do gol Não tomou nenhum gol, moleque ainda, velho Tá bem demais o goleirão Arthur do vosso canal Comenta aí quem tá melhor Preparado Pode começar Bola parada Estilo de jogo Olha lá o gol Defendeu Ó, os dois são muito bem tecnicamente, velho Pega a bola no chão Pega a bola no alto São seguros, firmes Vai lá, Rossini Ele que odeia português Vai lá, bateu Pelas barbas do profeta O que que foi isso? Tá por segundo, velho Meu Deus do céu Segura aqui que eu vou ter que fazer no gol Vai lá, galera Até agora o Arthur está ganhando Tomou nenhum gol Mas eu vou representar agora Vai, Arthur Eu não vou esperar pôr luvinha lá, não Vai lá, primeiro Nossa, ele pegou Eu não acredito, velho Na gaveta Eu estei uma dessa no segundo Vai lá, segunda Quero ver, Arthur Defendeu a primeira Quero ver agora Olha a defesa que esse goleiro fez Meu Deus Cara, a gente não conseguiu fazer nenhum agora, Rossini Você quer que a gente faz o quê? Já sei Eu vou fazer um vídeo agora Se você deixar muito like aí A gente vai trazer um vídeo só com esse golzão A gente vai pegar aquele golzão profissional agora Três chutes, meu Três chutes do Rossini em cada goleiro E continua a competição Por enquanto o Arthur está ganhando Porque o golzão tomou dois gols Se você deixar muito like e pedir bastante nos comentários A gente traz um vídeo só no golzão profissional Contra o Arthur e contra o Gonze Beleza? Vamos lá E a primeira está lá O Arthur tomou o primeiro gol Vamos Mais uma O Arthur se iguala ao gol Se ele tomou dois gols Vai lá, galera Terceiro e último chute Agora eu vou dar no meio da bola Lá, Cris Vai, Arthur Que defesa, velho Que defesa Foi no meio do gol Mas ele pegou a pontinha do dedo Então o Arthur, por enquanto, tomou dois gols O Rossini, chuta agora no... Vamos lá, Arthur Tá preparado? Esse gol é bem maior, né, mano? PELO AMOR DE DEUS O que foi? Que golaço que você fez Eu sou o cara profissional Seu bala esse gol Pequeno, dá pra brincar Agora no grandão, só colocar Que golaço, velho Na gaveta Vamos, Arthur Joga a luva Quero ver Vai, Rossini PELO Meu Deus do céu Você descobriu o seu lugar, Rossini Eu acerto, eu quero Só que no gol pequeno Eu tenho que bater forte Eu vou bater forte e bater errado Quatro gols Quatro gols o Arthur tomou Disparou na frente, hein? Pra fora Contou com a sorte, Arthur Agora os últimos no gols O que você acha que vai acontecer? Eu acho que o gols Ele é melhor no gol profissional Ele vai passar o Arthur, velho Será? Vai lá Vamos lá, galera Primeiro chute Contra o gols Primeiro chute Errei Pra fora Não fiquei bravo comigo Vai Não chega O gols E toma mais um Quatro a três Quatro a três Quatro a três Quatro a três Terceiro chute, galera Tá quatro a três O gols tá ganhando Vai lá, gols Que gol foi esse? Tá lá dentro Quatro a quatro Rossini, se ele fizer qualquer um O Arthur ganha do gol Primeiro chute do Rossini Se ele fizer um gol Já passa na frente O Arthur ganha do gol É os três últimos chutes da vida O que você acha que vai... Tentou pisar o mesmo esquema Contra o Arthur Mas não deu, né? Segunda do Rossini Quero ver, Rossini Tem mais dois chutes O que você acha que vai acontecer aí de casa? Ai! Que! Que isso, gols Galera, é o último chute Tá tudo empatado Se o Rossini fizer agora O gols perde Olha isso Ele ajoelha Ele pede aos céus Pra Deus ajudar ele a defender E garante o empate com o Arthur O que você acha que vai acontecer? Deixa aí nos comentários agora Rossini capricha na batida Vamos lá, meu garoto O vosso canal em peso está com você Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto